Como vocês, corretos de likes no canal, trazendo mais likes pra vocês hoje do TC Prokes Fit, do Lex Clash, meu mano Nova Era, tamo junto 3, 2, 1, sem mais enrolação Falei pra esperar que um dia chegar Mais de um milhão por cento de chance de que minha voz se te desprete e o seu coração lhe tocar É pra se sentir e se orgulhar Matando os meus demônios, sou testes de após dia, sinto que seu treinador eu posso alcançar A sua vida nós vamos mudar Que o fogo em minha alma seja forte ou bastante pra te aquecer nesse instante de purificar Estamos aqui para te provar Mesmo que o que acontece, a vontade prevalece com você, me sinto forte e pronto pra mudar Ah, yeah, que no início seja difícil Pode parecer impossível Mesmo sem usar de nenhum artifício Yeah, yeah, yeah Que forte universo de coisas para se aprender Mas então me diga, esse nosso futuro, quem vai escrever? Com o mesmo fogo que destrói tudo Podem me achar obscuro Mas vai ser assim que eu salvarei o mundo Com o livre sonho a ciência Fazendo cada experiência Aventura pra formar um novo futuro Falei pra esperar que um dia chegar Mais de um milhão por cento de chance de que minha voz se te desprete e o seu coração lhe tocar É pra se sentir e se orgulhar Matando os meus demônios são testes E após dia sinto que seu treinador eu posso alcançar A sua vida nós vamos mudar Que o fogo e minha alma seja forte O bastante pra te aquecer nesse instante e te purificar Estamos aqui para te provar Mesmo que o corpo peça e a vontade prevalece com você, me sinto forte e pronto pra mudar Eu já calculei as chances, vejo que deu certo Eu que vou te libertar na selva de concreto E o céu azul que brilha sempre para mim A esperança que não morre, vou até o fim Ainda que eu carregue esse duro fato Eu lido com os problemas portando sorriso Seu pecado pode sempre ser purificado Para quebrar as correntes eu luto por isso Respirando vivo e tornando como água Ninguém vai tirar de mim aquilo que eu amo Essa sombra que me segue já não me abala Vou tirar da escuridão, é esse o meu plano E se um dia cair Eu estarei bem aqui Nisso eu vou insistir Seus problemas desabafem, não guardem tudo pra si Yeah É o TG A nova era estará aqui Yeah Let's test Tamo junto Boa A sua vida Nós vamos mudar Mesmo que o corpo pese A vontade prevalece Com você me sinto forte e pronto pra mudar Estamos aqui Para te provar Que a nossa era Muito longe Mágica Se inscreva, galera Vamos aos 140 inscritos agora Nossa meta Tamo junto Next test Como sempre Mandando bem E o TC Eu fiquei impressionado Que o TC chamou de fazer parceria Ficou muito bom Rap desde os dois Tamo junto Se inscreva Deixa o like Tchau 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 Tchau.